E temos o Harbor, sim, não tiraram o Harbor da composição, do lado da vítimas da RDL, praticamente composições espelhadas, temos que o Joy, Jet, Harbor, Viper e Sky, e do outro lado também a gente fala muito sobre esse trio aí, Harbor, Viper e Sky, que é uma comp muito forte, principalmente a soma do Harbor e da Sky, e trazemos essas composições espelhadas, praticamente não muda nada, Bidão. É, não muda absolutamente nada aqui pra este confronto, né, aquela composição que a gente já tá acostumado aí, que a Loud acabou trazendo pro início desse ano, no lock-in e tudo mais, né, cara, que parece que já faz anos, né, o lock-in, meus amigos, mas é o que realmente os times estavam mais acostumados aí, então, como o Yang falou, bastante controle, bastante domínio de espaço, vamos ver, né, nessa nova Pro ali, como que ela vai encaixar, se vai ser suficiente pra poder ter aquela liberdade toda, aquela região da B, né, geralmente esse mapa, tudo gira em torno da B. É verdade, Niang, a gente, com essa mudança, né, da Pearl, tanto da antiga pra agora, você acha que essa composição ainda segue sendo a mais viável, ou você também tentaria alguma alteração? Eu gostei muito do que eu vi a Astra sendo usada nesse mapa, então, espero que me surpreenda positivamente a maneira com que os times vão utilizar o Harbor e a Viper, e espero que não tenham colocado esses agentes, né, simplesmente porque já era o que estavam acostumados, mas sim, porque foi o melhor pra eles, mas tá aí, Bidão, vai começar a oportunidade agora da Mix de tentar finalizar esse primeiro mapa, ou da VDR, de ganhar ali, tem que fazer pelo menos mais que um pontinho. Vambora, hein, vamos ver, acho que eles querem muito mais do que um ponto, né, mas quem sabe levar pra um terceiro mapa aqui nessa série, e definir tudo na Ascent, né, que é um confronto que, teoricamente, faria muito sentido levar esses três mapas, mapas acirrados, mas a gente sabe que a teoria, muitas vezes, é diferente da realidade, como foi no primeiro mapa, onde, nossa, nem aconteceu ali, praticamente, os vítimas da RDO só foram simplesmente atropelados ali, né, enquanto a Mix vai agora tentando pegar informações, dominar os passos de mapa, né, agora aproveitando bastante ali o Regino do Meio, foram na construção de início, acho que chegaram a recuperar ali o Orang de Ultimate, vamos ver aqui, é, Urango, então vamos valorizar o Ultimate do Harbor o quanto antes. O Swagg agora tá aqui marcando na rua, enquanto a rapaziada da Mix vai tentar pressionar em cima dele, será que ele consegue se defender do jeito que pode, enquanto o Luke tá sozinho pra fazer aquele split, né, encaixar em direção ao ponto da B? Só dando um strefzinho, né, então vai pelo menos pegar essa informação, e por enquanto, mais uma leitura muito boa da Mix, três jogadores destacados do Spikesite da A, olha a rotação agora, caíram no feio. Vamos ver então agora a rotação em direção a essa B ali, faz a movimentação do Swagg, tá cravado, esperando a entrada, o Sato nem deu o dash, né, foi pro chão, o Glim garante esse abate, e volta pra repicar, garante mais eliminação, mas o Rod corrige tudo, o punch da Spike realizável, pegou mais o Swagg, opa, conseguiu encontrar o Luke, o Rango sozinho tenta salvar, mas no duelo dos Harbors, o Swagg consegue ali a vitória, e é ponto das vítimas RDO, então sai na frente. Já começa melhor, me dão. Você falou que eles queriam mais que um pontinho? Pelo menos um agora já fizeram, e bem jogado pelo Swagg, né, saiu ali pulando, tentando encontrar esses abates, o Rango quase salva nesse final, e ali também tem mérito da VDR agora, por conseguir, depois da luz desbravadora, conseguir rotacionar todos os jogadores, mas a Mix demorou até um pouco demais pra conseguir realmente passar ali da região da rua, então, muito bem jogado também, né, pelo Glim, que tava ali bem posicionado no museu e pegou esses abates iniciais, mas a Mix poderia ter jogado um pouquinho melhor. Bom round da VDR, pelo menos o pistol já garantiu e vem forçado da Mix. Forçado da Mix, será que vai tá ligado a VDR por conta disso? Eles conseguiram comprar três Bulldogs ali, ficam mais preparados aí pra trocar um tiro honesto, enquanto a Mix vai aproveitar só a cascata do Harbors, ele empurra o jogador um pouquinho pra trás, o Glim vai ser o responsável, ele aparece contra ali, o Rango tava preparando essa barreira, foi ao chão, cai o sato de brinde, e ainda levam o Kaique na tentativa de aproximação, três jogadores eliminados e basicamente acabando já com esse round por parte da Mix, o Luke e o Rod ainda vão tentar acreditar um pouquinho mais, o Luke vai abrindo pouco a pouco, ainda tem um clarão ali, vamos ver se vai ser bom ali pra soltar essa luz desbravadora ali, opa, mais um Rod, o primeiro, esse KZ consegue corrigir, fica sem balas, olha o perigo, vem pressão, Luke, nossa, ele teve a chance, ele teve o disparo, mas o DK garante esse ponto, 2x0. Que round pegado, vida, não podia ter perdido todos esses armamentos a VDR, ainda assim era um forçado da Mix e o Glim de novo, agora jogando de jet, já começando até melhor do que foi no primeiro mapa, mesmo pegando alguns abates no mapa da Lotus, jogando de jet, a gente sabe, você mesmo que jogou com ele bastante, é com certeza o agente que ele se sente mais confortável, e agora mais uma vez passa por ele esses abates iniciais, bom round da VDR e mais um round que a Mix sente ali o round na mão, mas ele acaba escapando. Esse off-angle que o Glim pegou de início de round, ele é muito forte, de atrás da placa ali, os jogadores geralmente não ficam preparados enquanto o look de Marshall, garante o seu abate antes de ser trocado, deixando então interessante, né, a Mix que não comprou completamente desse round, mas depois de ter perdido dois rounds em sequência, ele já se prepara um pouquinho mais agora com os xerifes ali apenas, e agora vai tentando fazer a passagem, fazer o plant, o Urango coloca a spike no chão, e cara, a Mix não planta de qualquer jeito, ele planta aquele plant mais aberto, com mais possibilidades ali de trabalhar, tanto a passagem do grafite quanto a passagem da sua própria base, sato, nos strefes, vai fazer abertura agora, a gente viu dois na sua mira, sem chance de trocar tiros, e agora o ultimate do Harbor faz a galera sambar, o Rod já leva mais um, olha o perigo, faz SKZ, corrige tudo, que chegada ali agora do SKZ para a região das flores, garante o seu abate, o Rod, o Kaique aparece, com a ZDK, vence do Abio Rod, tem o confinamento, tem o confinamento, mas agora talvez não tenha nenhum tempo de jogar com ele, vai na mira, vai na raça, vai na bala, e a Mix vence um round econômico, é esse tipo de round que não pode perder, cara, não tem como, eu já estava, Bida, pronto para elogiar a VDR, porque estava muito adulto, e que balinha do look agora no final, a VDR simplesmente esperou os jogadores da Mixer entrarem no Spike Site, e decidiram jogar o retake, mas a maneira com que eles jogaram, principalmente o abate que o Rod pegou no jogador que estava vindo costas ali sozinho, acabou com o round, muito mérito do Rod, de xerife eles conseguirem trazer esse ponto, mas é um round que a VDR, depois de perder o primeiro mapa daquele jeito, não pode perder, e mais um avanço agora, no Spike Site da Bida. Nossa, olha eles entrando na Smoke, tentando ser malandro, vai trocar de posição o Glim, garante esse abate, que beleza, de novo ele buscando a responsabilidade do first kill, consegue a eliminação, deixa ali agora o Swag trocar de armamento rapidamente, e o round já fica de uma maneira interessante, por parte da vítima do RDO, que estão precisando realmente, e rounds aqui precisam ganhar confiança, depois do primeiro mapa dessa série. E o Sato ficou avançado até um pouco demais ali, então não teve nem oportunidade de ter uma trade kill, bom abate do Glim, vem o domínio da B agora, e tudo na mão do Glim de tentar segurar esse Spike Site, só que o Swag está de vando, então oportunidade da VDR de trazer esse ponto aí. Conseguiu recuperar a vanda do que estava no Sato, e agora já se reposiciona ali um pouquinho, o Rod vai gastar o confinamento, para expulsar o jogador de posição, ele tem a chance ainda, de fazer o nome enxame, para tirar o cara do cantinho aqui do museu, exatamente onde o Glim vai assumir a posição, mas pelo jeito não vai ser feito, vai ser aqui a entrada ao Rod, ele não desconfiou, não deu um tirinho ali no meio do vazio, olha o perigo, porque a Mix não está com Deus, Deus, Glim! Era a chance, era a oportunidade, passa no vazio as Kunais, e aí a equipe da Mix consegue se safar, vai buscando abates, vai sobrevivendo, o Luke já leva mais um adversário, sobrevive, isso aí entrou aqui no meio do pagode, leva um adversário, vai escalando a placa, para surpreender, olha ele por cima do veneno, já leva o Rod também, insiste mais um pouquinho, o veneno ainda continua, por muito tempo, mas agora, acho que o Rango alinhou os dois jogadores, e não sei o que ele fez, para fazer os dois abates tão rápidos, 2x0. Alinhou, e agora mais um pontinho da Mix, era um round econômico da BDR, mesmo ganhando ali, os dois primeiros rounds, a gente viu o abate do Glyn, que poderia ter trazido esse round de volta, mas não podia ter errado, aquelas adagas do Glyn, talvez até se ele fosse jogador de Vandal ali, tudo bem que ele estava de tormenta de aça, mas como errou as primeiras adagas, não imaginava a Mix, aparentemente, que podia ter um jogador por ali, mas, mais uma vez, Mix consegue trazer o round de volta, bem jogado, e muito na mão do Urango, eu morri exatamente daquele jeito hoje, nessa ranked aí, em cima daquela parede, a gente estava prevendo que alguém ia acabar morrendo também, o Swag pega o abate, mas a Mix, a gente falou bastante do Spike Site da B, mesmo com todas as mudanças, parece que eles vão continuar forçando para lá, vamos ver qual vai ser a adaptação da VDR. De novo, o Urango já gastou um ultimate nesse mapa, ele tem um segundo, eu não sei o que acontece com os Harbors, eu sei que dá preferência que o Harbors pegar ultimate, mas é absurda a quantidade de vezes que o agente consegue lutar, e tem dos dois lados agora o ultimate do Harbors, então aceita de contas para lá e para cá, vai dominar o espaço, vai conseguir colocar o Spike no chão já o Urango, o Swag, opa, machuca ali, eu ia falar que ele estava ali perdendo tempo, escapando do ult, quase que ele matou ali, essa brincadeira o Sato, está ali com o Pogadeiro. Não gosto desse ultimate, hein, Budão. essa Viper não deixa muito espaço aqui, o Urango ainda vai ter que enfrentar fora desse ult, o DK vai encontrando uma maneira de avançar, já se livrando de dois adversários, Sato, 25 de vida, olha quanto o Luke entra em ação, mais o ult da Viper, mais uma baguncinha pela frente, a Mix conseguindo abate após abate, sobra só alguém, ele acaba se denunciando, não consegue levar mais ninguém, e cara, ponto de novo aí da Mix, com a vítima da R.I.O.S. saindo da frente. Mais um ponto da Mix agora, e um ponto bem trabalhado, conseguiram gastar os ultimates que precisavam, e conseguiram, então finalmente ganhar ali no detalhe, no final. Só que, eu falei que eu não gostava desse ultimate, porque eu sinto que, a partir do momento que você ulta, tudo bem que tem o Harbor, para fazer o plant da Spike ali, com a sua Orb, mas a partir do momento que você faz o ultimate da Viper, você garante que o time adversário pode ficar spamando o tiro, sem ter oportunidade de ser punido. E além de tudo isso, a VDR ainda pegou os abates iniciais, o DK pegando os jogadores que estavam fora do ultimate, então, tinha que ter jogado um pouco mais devagar, tentado spamar um pouco mais alguns tiros ali, para tentar pegar os jogadores, tentaram comer o ultimate um pouquinho mais rápido, do que deveria, e a Mix acaba aproveitando a decisão dos pequenos, bom round da Mix, mais um round econômico da VDR. Algo que a gente não mencionou, mas geralmente não menciono tanto, é esse nerf da quantidade de balas, talvez esses disparos aí no meio do vazio, acabam sendo um pouco mais difíceis de fazer, para não ficar sem bala nenhum, mas assim, não teria possibilidades, realmente poderiam ter um pouco mais de sucesso. Olha o Sato, dá o dash ali no meio da bagunça, não encontra com ninguém, já viu ali a cascata passando em sua direção, tomou o clarão do companheiro, não consegue nesse momento, até que o Kaique podia curá-lo, mas não pode mais, o Sato foi derrubado, cai o Kaique também, olha como soma rápida vítimas, mas olha onde está, olha onde foi parar o Rod, ele vai chegar, ele viu hein, e pulinho safadinho do SKZ, pega informação total ali do posicionamento do Rod, que não vai poder buscar o primeiro abate, não vai poder pegar aquele abate de graça, na surpresa, com o jogador com faca na mão, mas pelo menos ele conseguiu valorizar, consegue voltar ali a região com seus companheiros, a Spike vai ao chão ali por parte do Urango. O Luke está vivo e tem o Orbe de Veneno, o Rod tinha dois Nanny Chams e já coloca os Nannos agora posicionados, se fizer a Orbe de Veneno do Plante, oportunidade da Mix ganhar, porque a VDR está mais armada agora, depois dos abates ali no Spike 7 da B, e vem para o retake e todo mundo junto. Só que não pode cair ali, a equipe da Mix tem os Nanny Chams todos ali para ser utilizado, o Urango aparece, olha como ele usou ali agora, a Enseada pega dois, três abates da Mix, e a casa cai rapidamente, mais um ponto para eles, 4x2. Se no primeiro mapa a gente falou bastante do Kaique, agora tem que falar do Urango, toda hora aparece ali pelo menos duas killzinhas dele, oito abates na mão dele, tem o ultimate mais uma vez, e o Kaique e o Sato, que foram os jogadores que apareceram no primeiro mapa, por enquanto não conseguem aparecer. Ultimate do DK agora, da confinamento da Killjoy, então num possível retake, dá para tentar usar essa habilidade, sentir que a VDR, mais uma vez, no primeiro mapa, pareceu um pouco confusa, na maneira de conseguir segurar ali os retakes, agora nesse mapa da Pro, parece um pouco confusa na maneira de fazer um bom retake, não sei se é a comunicação que fica afobada, se não tem muitas coisas setadas, de como fazer esse retake, e a Mix aproveita ainda mais, boa mira, bom posicionamento, e bom uso das habilidades. parece que a Mix vai de novo, em direção a saber, a vítima da rede, já conseguiu comprar o operator no green para esse ponto, deixou ele ancorando a, e agora vai tentando, posicionar mais gente, destacando um pouquinho mais nesse lado do mapa, Skyutou agora, enquanto já dá o dash, o Sato, procurando, encontrando, leva dois, que é isso, Sato, triplo abate para ele, e a Viper não entendeu nada, quer dizer, tomou o rastreador eu acho, foi mordido ali pelo repolhinho, e o round já foi, está na conta, o Urango ultou de novo, já está capitalizando, ele está buscando mais óbvios, pela quarta vez no mapa, aqui na primeira metade, enquanto o green está de ouro nele, tem tudo para garantir esse abate de graça, exatamente o que acontece, então, leva o seu adversário, já sabem dele, e aí agora vem a caça, a Mix tem bastante dinheiro, pelo menos em alguns jogadores, o green leva mais outro, mas o Rod infiltra, e agora, já mostra a posição do Swag, que quer pegar, a surpresa não, ele só quer sobreviver, acaba dando de cara com o look, ponto por parte da Mix, 5 a 10. Olha aí Bida, a gente viu aquele primeiro round único, no ataque da Mix, combinando muito bem as habilidades, e agora a gente vê no replay, já a entrada muito combinada também, o Sato sabendo exatamente aonde ele poderia explorar, porque os recursos foram muito bem gastos, 3 jogadores no Spike Site da B, e mesmo assim, eles não conseguiram defender, 2 no museu, um um pouco mais para frente, sem trade kill, porque o Sato tá on fire, a gente falou, né, que ele não tava aparecendo muito, e do mesmo jeito que você acabou zicando ele, falando das mortes, agora foi só a gente falar que ele apareceu, fazendo um ótimo entry, ainda tem confinamento de cá, então podia ter jogado a VDR no retake, nesse Spike Site da B, não é o que acontece, bom round da Mix, e primeiro pause tático da vítimas do RDO agora, pausaram duas vezes, né, no lado de ataque, no mapa da Lotus, do lado que eles estavam de ataque ainda, e agora, primeiro pause no lado de defesa. E ainda mais esse mapa aqui, que eles começaram na frente, conseguiam sair com os entry kills, aí não tão conseguindo converter em rodadas, você tinha mencionado também, a possibilidade, do potencial de redomínio, que eles tinham no round passado, já com o confinamento do DK, mas acabou não conseguindo aproveitar, e muito menos é o Pereito do Glyna, que eu até imaginei que ele poderia tentar ancorar a B com ela, no round passado, mas talvez acho que era isso que ele tinha antecipado, ah, os caras vão imaginar que vão encorajar o Pereito nessa B, então vou surpreender os caras da A, e aí acabou que tomou cruzado ali, foi eliminado tranquilamente, se bem que é o Pereito, contra dois controladores, contra uma Sky é chato demais, é complicado demais de fazer funcionar, até por isso eu acho que ele foi pro Spike Site da A, ele ia tentar um pico pro meio pra A, porque na B, olha aí, tá mais uma vez de tormento de A, só tive a quantidade de recurso que vem na frente dele. Mas ele vai, vai buscar ali com seu dash ativo, acertou! Finaliza o Sato, que acaba tomando de novo, dessa vez não vai ter armamento de graça pros adversários, mas esse abate sempre deixa um pouquinho mais de liberdade, não teve troca imediata, então é um first kill de verdade mesmo, que pode aproveitar as vítimas do RDO, pra poder garantir um pouquinho mais de controle do mapa. E de novo o Sato, ficando um pouquinho mais à frente, e o Glyn conseguindo doutrinar, mas aí falando do Glyn agora, é o Kaique que consegue esse abate, não tem armamento, vítimas do RDO, ainda tem confinamento, mas muito delicado. Se o Rod cair cedo, aí sim existe uma oportunidade deles garantirem um ponto. Ele vai chegar ali, quebrou agora essa torretinha que tá lá de olho, vai escapando também, e vai deixando um caos, que chamou, deixou a pulguinha ali pra cima da VDR, contra o Rich, faz o bom trabalho ali de iniciação, faz ele o bom trabalho com o seu pássaro, informando os adversários, e agora vai tentar duelar, o Luke tá de olho aqui, acabou a parede! E aí instantaneamente perdem dois jogadores, nada de tentar trabalhar no redomínio, na hora de tentar aproveitar o confinamento ali, por mais que seja um round de malditas armas, e aí o Kaique... Opa! Teve dificuldade no primeiro, mas no segundo foi tranquilo, pontaço pra aqui da Mix. E o Kaique sempre foi esse jogador de trocar um pouquinho mais de tiro, o HS, né? Então, tava conseguindo fazer isso no começo, a gente vê agora a ataga que o Bim acertou, correndo ali, né? Com a torna de aço, dá pra tentar fazer isso, mas muito bem posicionado o Mix mais uma vez, é um mapa mais ataque, né? A gente fala bastante sobre esse mapa em diversos momentos do VCT Américas acabar virando de um lado 9x3, e virando 9x3 do outro também, mas agora sim. Finalmente, PK tem a oportunidade de colocar esse confinamento no chão, e o Gleam tá de Operator. A Operator nesse mapa faz muita diferença, mas tem que conseguir encaixar. Três jogadores na B, e quebra de ritmo da Mix já pro outro lado. E eles tão fugindo do Green de novo, né? Foi de Operator pra A, não tinha ninguém. Foi de Operator pra B, ninguém, mas o Luxo tá tentando... Olha só, ele saiu, né? Se ele ficasse mais alguns segundos, possivelmente seria pressionado, talvez ele não esperasse que ele estivesse por ali, o SKZ tá tentando criar um ângulo pra surpreender, né? Escalou aqui na casinha, escutou o clique, será que ele vai partir pra cima? O Kaique vai plantando assim, vai, coloque ela no chão, e o SKZ ainda tá ali por cima, mas agora teve que valorizar, teve que sair fora, enquanto o DK aproveita. Tem confinamento em uso, nossa, o Kaique gasta ali, bem cedo ali os rastreadores, agora foge pra região de segurança. O plant é poderoso, né? Aquele plant que dá pra jogar pelo grafite, desclica no Spike bem cedo, DK pressiona, Rod traz de volta, Rod, dupla, mas três amantes pra ele! A casa cai muito rápido! O SKZ que era o primeiro dos Spike sites faltar no meu time! Onde é que tá geral? E é mais um round que fica pra Mix sem chance, irmão! Mesmo quando tem oportunidade, Bida, parece que o round tá na mão deles, até porque esse round ele era perfeito pra Mix jogar no recurso, então fazer veneno, orbe de veneno, andando em chame, só que o Luke tava realmente fazendo esse plant, mas tinha um alarmo bom, então ele não conseguia jogar. O problema é que olha o que o Rod faz, ele ganha todas as trocas individuais, VDR não tá abrindo junto, não tá conseguindo ter trocas efetivas, e a Mix tá com muita mira, a gente falou muito do Kaique e do Saturn no primeiro mapa, agora é o Rod, que eu acabei destacando um pouquinho no começo da pré-transmissão, olha os abates que ele conseguiu, tem confinamento agora também, jogando muito bem de Phantom, três abates importantíssimos, há vítimas do RDO, parece que nada tá funcionando pra eles hoje. os caras venceram o pistol, seguraram forçado o Niang, mas depois só deu um time até então, bom trabalho da SKZ, faz ali a vingança ali de início, o Rod não vai ter agora liberdade, confinamento, mas a Mix já tá em posição que vai tentar surpreender rapidamente em direção a esse ponto, bom trabalho do Lobinho, morde a SKZ, força de retornar, e a Spike é plantada livremente. Posição, né? Toma uma posição malanda o Luxury, ele ainda tem um veneno de cobra pra ser utilizado, ainda pode colocar ali também a sua nu venenosa, mas esse timing vai ser importante, ele vai saindo agora pra deixar recurso, ninguém apareceu até agora, provavelmente ninguém nas costas, enquanto o Sato vai se movimentando bem, garante seu abate, vem pressão em cima dele, mas o Sato já se livrou de mais um, PK cercou agora, mas o Kaique vence esse duelo, e o Rich, a esperança, pega um, pega dois, tá no tempo escasso, e o Urango já sabe que tá rolando, o Urango, ele não quer nem saber, o passado se entregou pra Spike, não se entrega, achei que ele ia caçar mesmo, ele quer lutar mais, 8x2, bora o bairro, quase que o Rich faz milagre ali, vidão, acertou um abate importantíssimo no Sato, mas tá aí cara, Anão Sato, quem lembra dele aparecendo no começo das rancas com esse nick, a tropa dos anões, na verdade, que tinha ali no começo, e agora o Sato aparece mais um pouquinho, toda vez que eu falo dele, ele começa a matar, acho que não sei, se eu vou continuar elogiando ou muito não, Sato aparece muito bem agora, nem tá precisando na verdade, essa que é a diferença, grinteia o seu Operator mais uma vez, não tá conseguindo encaixar muito bem essas habilidades, mas a VDR, no geral, não tá conseguindo trocar tiro, mas a VDR tentou aqui agora se posicionar nessa B, é uma armadilha boa, amigos, não tem ideia que tá rolando, vai ter aparecido ali, aparece o Swag, aparece o Rich e ganha os dois abates, e esse round, basicamente, tá na conta, Sato, vai querer trazer de volta, queima essas treinadoras ali de uma vez, só, e o clarão do Rich, não satisfeito, já com os abates iniciais, ele quis um pouco mais, fez mais uma troca, e agora, a vantagem já foi deixada ali pros seus companheiros, dois clarões, excepcionais, por parte do Rich nesse round, pra deixar, essa liberdade maior, economia ainda, então vale realmente a pena, tentar pelo menos, tirar esses armamentos, o problema é que o Green, tá de Operator acravado, olha o timing, o Swag foi sair fora, pra fazer recurso, na hora que acabou a barreira dele, e aí, vai cair na casa, não, SKZ protege o companheiro, e o Rod, vai ter que aparecer, na entrada de todo mundo, vai passar do tiro de Operator, nossa, existiu o mundo, ainda existiu o mundo, para o Rich, mas a vítima, finalmente, volta para o lado. Ali só se fosse o Polo, né, pra fazer aquele cut milagroso dele, nesse mapa da Pro, mas que jogadinha encaixada, agora da VDR, e é esse tipo de jogada, que precisa, cara, não dá pra ficar dependendo, só de jogadas individuais, e jogar na mira, pra conseguir fazer alguma coisa, muito bem jogado pelo Rich, o problema, né, que demorou até demais, pra conseguir fazer alguma jogada dessa, a gente elogiou muito a Energy, durante o VCT Américas, por eles conseguirem fazer, essa quebra de ritmo, então a equipe adversária, vai tentando fazer o domínio, com o Spike 7 da B, eles juntavam na parede da Viper, faziam a Pop Flash, e somavam de mira, agora, o Rich é o jogador, que faz um pouco disso, com o setup de bait, e mais uma mudança de ritmo, agora da Mix, e decide sair da B, e ir pra A. Cara, eu achei engraçado, ali no finalzinho do round, a gente pôde ver o replay, e aí tava ali o, o Rich cegou demais, o Luke tava parado na parede, totalmente cego, e o Satos, né, tava com visão, tentando proteger o companheiro, o Rich ignorou completamente, o Satos tava com visão, e foi no cara cego, foi muito bom. O importante é a kill, né, não? Ai, boa demais, é, tem que amassar, mesmo, enquanto agora, faz a abertura ali, a equipe da Mix, já atropela dois jogadores, já vem ali, agora o ultimate de retake, do Swag, né, o Rango, que talvez se empolgou um pouquinho mais, contra o desconfinamento, ainda está em uso, ninguém vai conseguir quebrar, e aí vai deixar o jogador retido, com pouco tempo no round, vai pressionar, e olha a posição do Satos, bem demais do lance, opa, o Rich que tava retido, agora já encontrou com a adversão das costas, garante a bate, mas o companheiro dele caiu no meio do tempo, round bem agressivo, round maluco, e a Mix vai sendo com vantagem mais uma vez, Kaique, encerra essa rodada, 9x3, e a Mix tá dominante. 9x3 então, apesar de ser um placar completamente elástico, a gente já viu muitas vezes nesse mapa, esse placar não significar nada, só que eu quero destacar mais uma vez aí o Sato, a maneira com que ele fez o entry, mesmo ficando cego ali no final, dá pra perceber que a Mix tem essas jogadas muito bem setadas e combinadas, e o Sato aproveita cada vez mais disso, e a decisão dele de ficar ali do lado da Orbe, num gapzinho, exatamente esperando o jogador tentar furar, muito inteligente, apareceu e cresceu ainda mais, Rod completamente destaque da Mix, mas todos os outros jogadores aparecendo quando necessário, Kaique com bastante assistências, e da VDR, agora sim, uma partida mais equilibrada, na Lotus, os jogadores estavam muito ali, totalmente, sem conseguir pegar alguns abates, dessa vez os jogadores já estão um pouco mais parelhos, mas ainda assim, só três pontinhos também, é muito pouco, Bidão. Nada equilibrado, vencer Pistol, vencer o segundo round, que foi um forçado, e mais um ponto, o jogo inteiro, tá complicada a situação, e a vítima da região, agora consegue dominar bem ali a passagem, pela ligação, dão a volta, vão procurando adversários, os amigos que estão agora atacando, desculpa, defendendo, mas eu ia falar que ia estar atacando, porque o Sato está bem avançado, lá na B, domina toda essa região, percebe que não tem ninguém, então, já vai preparar, os posicionamentos ali, para retake, enquanto o Rango, pode ser pressionado ali, com sua xerife em mãos, vem pressão do Gleam agora, chega aqui nessa região das flores, e agora vai ter punch, esse spike punch do swag, que toma um dano, vai se caser, vai se caser, até esperando, tem um alarme bom, esperando por ele, que conseguiu quebrar, mas aí já criou, aquele caos, o Sato está cercando, tem que ver o timing ali, para a chegada dele, o DK está de olho, enquanto o Rich, vai querer pressionar, olha os timings, o Gleam apareceu, pegou primeiro, acho que você busca mais um, olha agora o Kaique, trocando aqui, os vítimas da RDA, vão conseguindo vencer, tinha muito tarde o Sato, para fazer a sua primeira punição, e agora vai tentar desarmar, será que ele consegue, essa malandragem, fez metade, troca tiro, levou primeiro, pegou o dash, faz mais um clique, força ali, uma abertura, não tem muito tempo, o SKZ vai garantir o round, mas o Sato, faz as punições, cara, esse moleque é bom demais, mas o ponto, fica para as vítimas da RDA, cara, mas que que é isso, Bida, ninguém acerta tiro no Sato, cara, o Sato vai brincando, ali agora, nesse final, atirando e andando, e parece, principalmente, nessa situação, que os jogadores da VDR, da vítimas da RDO, estão meio na dúvida, do que fazer, cara, além da pinagem, que aconteceu, parece que um jogador, que ia trocar tiro, o outro queria se esconder, um queria valorizar, o outro queria aparecer mais, tem que tomar cuidado, VDR, se quiser ganhar ainda, esse mapa, mas pelo menos, garante o pistol agora, Mix, não esperou o Sato jogar, né, o Sato podia ter ficado, um pouquinho mais perto, antes da Mix, tentar fazer, essas jogadas mais agressivas, mas pelo menos, o pistol agora, eles garantiram, Mix, na oportunidade ali, na tentativa de fazer, uma batida pelo meio, para tentar suprimir. O curioso, a gente viu um round, né, onde a equipe da vítima da RDO, teve o Dracons, chegando muito atrasado, nas costas, e agora a mesma coisa, só que do outro lado, né, com o Sato vindo nas costas, do DK bem atrasado, e acabou não ajudando, opa, percebeu ali, a torreta sendo retirada, fez uma leitura errada, a equipe da Mix, acreditando que seria para B, caindo num baitzinho, caindo num fakezinho, vai entender agora, que não tem ninguém, em algum momento, eles vão entender isso aí, eles não sabem, enquanto olha, o que está aprontando o VDR, dominando bem à frente, ali na base adversária, o Rango não tem ideia, na filada, que ele está se metendo, o SKZ, vai encontrar com o S, perante esse abate, agora o Sato, já sabe o que está rolando, até ativou o dash, conseguiu escapar, pelo menos, dessa aplicação, mas assim, tem uma missão, um pouco ingrata, mas ele vem bem, vem bem, machuca o SKZ um pouquinho mais, o SKZ já volta ali, agora para, se juntar, os companheiros, enquanto o DK queria um pouquinho, coitado do DK, tomou, tudo que ele queria, ali era para, para um equinho também, junto com o SKZ, ele foi seco, e acabou sendo eliminado, rode aí de xerife, tentando tirar mais arma, tentando fazer punições, tem uma Spectre apenas ali na frente, ele não quer ficar com isso, ele vai ter que se entregar para alguém, a Spike, pela gente, ele não vai chegar, vai ter que ser para algum adversário, aparece, acaba sendo derrubado pelo Rich, ponto, então, as vítimas da RDO, 5 a 9. Ele deu só um armamento, então ainda assim, foi um round bom, o SKZ bem posicionado, adiantou um pouco mais a posição, trocou tiro ali o suficiente, e entendeu a hora de valorizar, e aí o DK, que não tinha nada a ver com a treta ali, nem era um dos jogadores, que estava marcando aquela região, quis tentar um pouquinho mais ali, agressivar um pouco mais, pegar alguns abates, acabou caindo, perde seu armamento, joga de xerife agora, mas então, round bônus, só que ainda assim, apesar de ser um round bônus, tem 3 armamentos importantes, VDR, tem que pontuar esse round, para tentar respirar um pouco mais na partida, e sonhar, olha o segundo virado. Ah, eu chamo isso aqui de falso bônus, são 3 ali, Wanda, os Phantoms, e mais Bulldog, por mais que seja só de xerife, é falso ou não é? Eu chamo de falso bônus isso aqui, vamos ver se vai dar certo para eles ali, que eles precisam manter ali, os pontinhos sendo conquistados, vai fazer uma passagem rápida pelo grafite, jogadores da vítima do RDO, então, a passagem deles é boa, enquanto o Dash, bem cedinho também, por parte do Glim, consegue domínio de espaço, e ele sai da Smoke, matando o meu adversário, o Rod faz uma troca agora, deixando num 4 contra 4, e o DK, que é isso? É isso, DK, saiu rushando, eu acho que o Rich, eu vou bangar para a gente avançar, e ele avança para o poder errado, só não. O Morango, partiu para cima agora, tem que encontrar o adversário, e o Sway. Aí que tem duas luzes de bravadora. Sabe o que está rolando, duas luzes de bravadoras, a primeira foi longa por aqui, a segunda pode ser mais curtinha, a veneninha atrapalha o avanço, deixa o Rich bem protegido, de um lado, mais um veneno, mas o Sato passa por cima do veneno, garantindo esse abate. O Swag tenta levantar ali uma barreira, tenta tirar visão, olha a popada, olha o avanço, Sato! Duplo abate para ele! E a Mix faz mais um redomínio, agora pelo menos neste mapa da Pro Primeiro, 10 a 5. Sempre na mão do Sato, ele tem muita mira, e ele aparece quando precisa, é um jogador muito impactante, e a gente vê, o DK como você tinha comentado, furando ali a maré alta, não precisava ter furado essa parede do Harbour agora, o Sato ali, ele deu uma sorte ali, para não falar outra palavra, que foi bem na última bala ali, na hora que ele deu o spray, mas bom ponto da Mix, agora tem que jogar um pouco mais forçado, então os jogadores acabam jogando até alguns de escudo 1, mas tem Tormenta de Aço do outro lado, por parte do Sato, Swag com Ultimate também, é um momento delicado, viu Bida, porque eu não estou gostando da maneira com que a Mix está jogando nessa defesa, jogou muito melhor no mapa da Lotus, muda o setup agora, e oportunidade da VDR de quebrar esse setup também, daqui o Joy. Lá vem, joga a correria em direção a esse ponto da B, faz Ultimate agora, deu Swag, então a gente viu esse potencial aí, certo de contas, aproveitado por parte da Mix, agora a vez da VDR, o Rod ficou perdidinho ali, sem saber para que lado ficava, enquanto o Rango vem com uma pressão, fez agora a suenciada, pressiona, mas dá tudo errado ali para os dois, o Lux e o Rango eliminados, o Satinho vai tentar buscar algum abate, será que ele consegue surpreender? Ai, que beleza, que mirona, vai tentando chegar de fininha agora, e ainda dá o deck, surpreende, cara, matou de susto, o personagem ainda morreu, mas o jogador morreu ali, o susto, o Swag não entendeu nada, enquanto o Kaique valoriza, vai guardar, ponto da VDR. E se tivesse dano de colisão ali, da velocidade que o Sato deu o dash ali de cara com o SKZ, tinha conseguido o abate, mesmo sem precisar ali apertar o botão do mouse, erra as adagas, mas o bom round da VDR, comentei sobre a postura da Mix, e eu não estou gostando, eu estou sentindo que esse mapa aqui, vai talvez, ou para a prorrogação, ou o VDR tem grande chance de conseguir finalizar, porque a maneira que a Mix está jogando é muitas vezes até passiva demais, então, coloca o setup do Rod, e deixa ele lá sozinho, e o problema disso é, o setup não está conseguindo causar dano suficiente, para atrapalhar ali na hora do plant, a VDR está jogando cada vez mais para frente, e os jogadores da Mix, na hora do retake, não está sendo bem coordenado como foram os primeiros mapas, no primeiro mapa no caso. Vem para o econômico agora, a VDR oportunidade de crescer ainda mais economicamente, ele não compra nada, deve querer pegar ali uma Orb para tentar jogar na torneia de aço. e vai rapidamente pegar ação, mas tiraram a Orb da Viper no caminho dele, podia se complicar, o Kaique levou para o primeiro adversário, mas a SKZ corrige tudo, o sato, faz a punição, olha o perigo, a SKZ, tem que dar o reload ainda, esse armamento, enquanto isso, tava de olho o Luke, mas ele estava vulnerável, ficou ali, acabou pisando no veneno por um instante, acabou ficando mais fácil de ser derrubado, e agora vão dois contra dois, a DK e a SKZ, estavam avançando sem spike, sem nada, agora volta para recuperar esse spike ali, o DK. O sato tem que baitar para o Rod agora, o Rod tem muita vida, o sato com 10 de HP ainda, tem que tentar rolar um bait ali agora. O DK está muito preocupado com as coisas, mas tem um alarmo boa dele ali, e ele está olhando para trás, achando que vai ter um adversário a qualquer instante. Vamos ver se o sato vai realmente conseguir poder jogar ali para o Rod, passa ali, opa, ultimate, das vítimas da RDO, só, mas cara, esse teammate pode criar um calzinho, não vai ter toda informação, o Rod vai passando de fininho, vai entrar o sato eliminado, e agora Rod vindo nas costas, Drakons, vem demais do lance, rápido do cartilho, parou de plantar e garantiu o ponto. É muito rápido a velocidade com que o jogador sai ali do plant da spike ou do desarme e consegue puxar a arma, um bom econômico da Mix, mas não me surpreenderia se logo, se não nesse round de agora, num próximo, tivesse um pause tático agora do Shao, porque a equipe da Mix, de novo, está jogando muito passiva, agora jogou agressiva, decidiu colocar os 5 jogadores, o problema é que fez isso só no round econômico. Vamos ver se jogando no armado agora, e talvez não tenha rolado o pause, porque é a primeira vez que o sato vai conseguir puxar o Operator para tentar quebrar um pouco esse domínio da VDR, isso pode surpreender, mas setup inteiro na B, sato de Operator ali também, domínio da construção agora já também pelos dois times. Aí o Kaique e o Urango acabaram tentando avançar à frente e acabaram tendo que retornar à segurança, sobreviveram ali sem nenhum problema, porque era o time inteiro, VDR inteiro ali pressionando esses dois jogadores e acabou que ninguém perdeu a vida, mas perde um tempo agora, passa um tempo de round ali, as vítimas da RDO vão ter que tomar uma decisão que vão querer fazer, vem o time do Dracons. O Urango vai ter que ser reposicionado aqui, será que ele vai tentar abarotar essa barreira da Viper? Vai acabar o Veneno. Vai acabar daqui a pouco, hein? Olha, ele ficou, vai tentar plantar essa Spike, meu Deus, escapa de todos os tiros ali o Gleam! Estava no instinto superior, não tomando disparos agora, e agora, conseguiu plantar essa Spike, a equipe das vítimas da RDO, o tempo favorável à sua equipe, o Urango tem ali o acerto de contas e já foi gasto, vem ali a movimentação para tentar fazer esse reter acontecer, só que, cara, difícil de desarmar a Spike nessa posição, vai tentar clicar para cada instante nela ali, o Urango tem ali a iniciada em posição, vai botar Veneno no caminho, pressão do Urango, já leva o primeiro jogo, meu amigo caiu na casa! Três eliminados, parece pente, mas... Nossa! E a devolução na mesma moeda, pressa só o Urango agora, que acaba caindo, roundaço, hein? Vítimas da RDO conseguindo se defender. Aí não pode, Mix, o Sato tá de Operator, coloca o Sato para desarmar, pô. Tinha no Pixel ainda, a VDR, joga muito bem, a gente falou da Lotus, né, deles terem mostrado por que tem escolhido aqui o mapa, a equipe da Mix, agora a VDR mostra por que escolheu esse mapa da Pro. Apesar de eu sentir que a Mix tá completamente perdida na defesa, muito mérito pra VDR, e agora sim, pausa a tática da Mix, então pra conversar esses pequenos detalhes, Sato de Operator tentou o disparo, acabou errando, e aí perdeu a oportunidade, né, de continuar o desarme, ou tentar fazer aquela trade. Muito bem jogado também pela SKZ, que conseguiu o abate no Veneno de Cobra, e os jogadores da Mix, mesmo avançando um pouco mais pra frente, não conseguiram somar da maneira com que eles estavam conseguindo no mapa da Lotus. A VDR acabou jogando muito pra trás, deu essa oportunidade, mas a Mix não soube aproveitar. Muito mérito pra SKZ, a gente falou bastante dos jogadores da Mix que estavam com muitos abates, agora é o SKZ que tá aparecendo ainda mais. É isso, né, brilhando, bons Venenos ali, bom round, e cara, teve a chance, né, se consegue punir o plant do Gleam ali também, no início do rango, saiu vivo ali, foi retido, mas saiu vivo, mas não conseguiu, cara, é inacreditável que essa Jets dá o dash na Smoke, sem fazer nada, sem ter mais nenhum tipo de cobertura de seus companheiros e consegue plantar e sair viva, sem tomar dano, a gente por cima. Proibido acertar tiro na Jets, né, velho, porque foi o Gleam agora, foi o Sato naquele round do Pistol, acho que é a Jets ali que tá editada. Ensabuada, né, a gente pode ser diretado do jogo aí que ninguém merece. concordo. Não, eu concordo, tem que tirar, tem que tirar mesmo. Mas aí eu sou cancelado, porque quantidade de gente que só joga de Jets aí vai acabar comigo. Aí a vítima se tentou dominar um pouquinho ali em direção à região da área, pausa tática foi aproveitada por parte da Amix pra poder colocar a casa em ordem mais uma vez e gastou, né, o ult da Viper no round onde eles não estão tão bem armados. Então acho que talvez pra eles o sonho seria que as vítimas tentassem avançar naquela direção, mas não. E agora o principal pra eles é o Rod ficar ainda mais próximo da B, porque ele tá muito grudado na A, né, então pode ficar um pouco mais longe com o setup dele e tentar somar mais rápido nos pack set da B. Quem sabe aproveitar esse confinamento, né, mas por enquanto não vai ser nessa ideia. Vai chegar agora os jogadores, vai ter o veneninho, vai ter a tentativa de execução rápida, já deu o dash, o gring, e o Sato é mordido, mas o Urango traz de volta. Temos que proteger o Urango! Acertou o espetaço! Ele é eliminado, mas deixa um round numa bagunça com dois contra dois, com chances dos companheiros. O Rod já prepara o ultimate o quanto antes, a spike não foi nem plantada ainda, né, então vai tentando pensar que vai fazer o Reed, colocando a spike no chão. O Luke tá de Stinger. olha aí, para fugir, meu Deus! Foi na mira do Luke que acaba errando os disparos, e aí, na chegada, faz o pulo, já pega a informação, SKZ, quem que ele fez o primeiro? É a Torreta, que é derrubada, Rod acertou o dano, e o SKZ, com 30 de vida, vai salvando essa equipe! Olha essa jogada, não! Não deu pra ele, quase faz um highlight aí, mas no final, a Mix que aproveita, volta numa pausa tática, pontuando já rapidamente. Que round foi esse, que round caótico, cara! O Urango conseguindo três abates ali de xerife, furando a parede, conseguindo fazer o espeto, agora nesse final, o jogador de Stinger acertando o HS de muito longe, e além de tudo, no final, patinetada de Stinger. Fala aí, que não tem como atirar andando dentro do Valorant, jogando de Stinger na curta distância, ainda mais que o jogador completamente sem vida. Ótima decisão agora do Luke, porque senão, se ele não faz essa jogada, de abrir um pouco mais, de atirar andando, ele com certeza poderia ter morrido ali pelo posicionamento de mira do jogador da VDR. Bom ponto pra eles voltarem pra partida. Sato de Operator, era esse round que eles precisavam. Olha o domínio. Deneirinho do FNS, que joga de um lado pro outro o mapa aí pra atrapalhar o contato da equipe de ataque nessa construção. A VDR vai dominando agora o Graffiti. Passa livremente ali o Reach, já viu agora a posição do Harbour, entendendo um pouquinho mais de como que tá lidando com o mapa a equipe da Mix. Moran aqui de novo, né? Tem ultimate, mas caiu muito rápido, né? Troca as duas Skies levando ali adversários de maneira instantânea. Olha a passagem do DK, olha o Draconzo, o Sato garante um abate, mas não tem informação, o Luke, que acaba sendo punido. Sato de novo. Ficou, insistiu nessa região, leva vantagem no adversário, tem mais um cara por aqui, ele tá cercado, né? O SKZ tá esperando algum erro, força ali, uma rotação, o Swag com a sua parede, e aí o SKZ encontra exatamente essa rotação, cara, é round dos desesperados, os dois Chips tentando tomar decisões ali, sem ter todas as informações do round, sendo pego, usando a movimentação. O Swag vai plantando essa espada, que o Kaique leva a chave de fim, deixou o ponto de acontecer, já vai pressionando, nas costas, cai o Sato, e o Swag teve tempo de se posicionar, pra garantir esse round! E é ponto da VDR, mais um clutch nesse mapa, Niano. Que mérito agora da VDR de conseguir punir todas as jogadas afobadas da Mix, vida. A Mix é uma equipe com jogadores novos, mas os jogadores experientes precisam comunicar e não podem dar esse vacilo. O Luke morrendo de lado, e aí também entra o lado que eu falei sobre a equipe da Mix. Eu sinto que a maneira que eles estão posicionando, até mesmo os recursos e os jogadores posicionados no mapa, tá criando gap demais. A gente viu a VDR com o setup do Dracon, colocando o alarmo boa ali pra direção da base, agora nem isso tinha. Dois jogadores pegos de lado, mesmo na vantagem, e o Swag traz de volta um round que era totalmente da Mix. Mix parece muito afobada pra tentar finalizar. É isso aí, a VDR vai conseguindo capitalizar, round após round, trazendo de volta ali esse jogo. E vem ali os mutilates, vem os sastreadores caçando, entendendo ali onde estão os adversários, já tem rotação muito rápida da Mix. Talvez no seu momento mais perigoso, quando eles não estão bem armados, podem surpreender mais ali os adversários. Jogam mais confiantes, parece, né? Jogam juntos, trocando tiro junto, mas o Glyn agora de Operator nem imaginava. Garante esse abate ali, iniciando o look. A Operator de ataque acaba surpreendendo demais, né? Geralmente não é tão fácil de trabalhar ali a movimentação, tudo mais. agora vai tentar voltar em direção do ponto da... Cara, tá bem posicionado aqui ainda aqui da Mix, né? Coloca a torretinha aqui, o Joy. Tem o ultimate do Urango que já tá aqui coladinho. Pode chegar somando. Como é que a VDR vai tentar fazer a execução? Começa ali com o lobinho da Sky e o Glyn de novo, né? Bem demais do lance, duplo abate pra ele. O Urango não teria como fugir, ele teve que gastar a iniciada enquanto o Sato leva o abate. Opa, Kaique já busca mais um, já encontrou a vibe passando, mas não consigo lidar com ela. Esse caseiro leva o Sato, foge ileso desse lance. Raude, vai ficar nas mãos da VDR mais uma vez, 11 a 10. Tá quase virando patifaria já, bidão. O que que tá fazendo a VDR ali? Dominada pra frente, o Glyn querendo dar quick scope de Operator, perde alguns armamentos, não fica muito bem economicamente. Operator na mão do Sato mais uma vez e a Mix, apesar de estar na frente, deu muito espaço pra VDR voltar. O problema da VDR é que exatamente por esse tipo de jogada, de ficar toda hora querendo buscar confronto, até mesmo a Jet de Operator indo pra trás do Spike Site tentando acertar quick, perder essas armas faz com que, caso eles tomem um round agora, a economia deles fique completamente quebrada, totalmente desfavorável, mas a Mix tem que pontuar e por enquanto não vem fazendo uma boa defesa. Nada disso, totalmente favorável o ataque aqui por enquanto esse mapa, os dois times tendo esse sucesso absurdo. O DK agora vai passando o Graffiti livremente, tem o Compero junto com ele, o Dracons que está a dois ovos do seu ultimate, então pode criar ali um caos muito grande com o confinamento. Enquanto tem uma torreta, olha o look, usando a torreta pra beitar ele. os caras abrirem no primeiro pixel e eu falo que essa torretinha está ali marcando e mais nada. Tem uma movimentação ali dos jogadores devagarinho, o Glyn já pegou a sua ultimate em mãos e vai ser agora essa batida, cara, difícil demais pro Luke, mas ele tem ainda esse veneno pra tentar proteger ele, pode se surpreender, Glyn! Vem voando, surpreende o primeiro adversário, cai ali, estaria agora, mas o Luke passa no meio de todo mundo, vai tentar, marotar o maroto e acaba morrendo de graça ali na entrada do ultimate da Viper. Ainda foi punido, ainda tinha um, a barreira, tinha um enceado do Harbour protegendo o punch desse Spite. Um desastre de surto, tem que guardar essa Operator, tem que guardar essa Vandal e o que era, uma partida totalmente dominada pela Mix, principalmente pelo primeiro mapa, 3x1, esse segundo mapa estava ainda na mesma mesmo ritmo de jogo, mas a VDR acordou finalmente, vai punindo, o Sato agora vai aparecer, leva o seu, dá o dash, escapa, tem mais uma chance, erra ali o disparo, e aí é cercado, o Kaique tentou ajudar o Sato, esqueceu de marcar as costas, e aí ambos eliminados, round desastroso para eles. Boa decisão da VDR de ir atrás de tirar esses armamentos, eu tinha falado da economia, caso eles perdessem esse round, teria desandado tudo, mas agora a Mix então se posiciona mal e a VDR vai crescendo cada vez mais nessa partida, vida, agora sim a VDR que a gente gostaria de ver, os jogadores estão jogando agressivos, encaixando as jogadas virtuais, e eu sinto que a VDR, apesar da gente falar bastante, sobre uso de habilidades, conceito estático, tudo mais, muita coisa simplificada a VDR, mas quando eles encaixam, a mira principalmente, aí sim é a equipe que a gente está acostumado a ver, Green aparecendo bastante, conseguiu um abate muito bom de termo muito de aço, SKZ com 25 abates também brilhando muito, da Mix, apesar dos jogadores estarem quase iguais em questão de abate, estão vacilando demais, bidão, parece que o nervosismo tomou conta da Mix, e aí do outro lado a VDR, que tinha toda a pressão para eles, agora vai crescendo ainda mais na partida, e jogando a pressão do outro lado, e a Mix não está sabendo responder essa pressão, jogou muito no seu mapa, que era o mapa da Lotus, agora no mapa da Pro, mesmo começando muito bem, fazendo alguns rounds ainda na defesa, joga cada vez mais para trás, cada vez com menos confiança, cada vez mais separada, sem ter as trade kills que a gente viu no mapa da Lotus, e a VDR, bidão, não deixa isso escapar, Glind Operator ainda, ultimamente na mão do DK com confinamento, tudo indica que teremos o 12º ponto. Tudo indica essa virada favorável à VDR, para quem sabe levar o jogo a sério, precisão na Ascent, lembrando para a rapazeira de casa, quem vencer essa série garante classificação no Challenge na próxima temporada, quem perder está vivo, joga contra a Liberty ainda a segunda vaga, mas é aquele negócio, os dois times só querem garantir o quanto antes essa vaguinha, e a equipe da Mix está próxima, só dois rounds separam eles dessa vaga, mas também, além dos dois rounds, são cinco jogadores que podem bagunçar e arrancar esses rounds, arrancar esses mapas. E olha a VDR jogando muito adulta, trabalhou na região da construção, pegou o Orb de Ultimate e já voltou para a B, e de novo, não gosto desse setup que a Mix está fazendo, eles continuam sem mudar, e tudo, mais uma vez, indica 12º ponto da VDR. O Rod fez uns trefezinhos, acho que ele percebeu alguma presença ali nessa B, o problema desse round para a equipe da Mix da VDR, perdão, é que não tem nenhum domínio de mapa, eles dominaram de início a construção, beleza, mas eles largaram aquilo e colocaram todas as fichas deles nessa entradinha para essa região da B. Confinamento aproveitado, vai e atribuir o Glim na frente, dá o dash e contra a Viper que estava procurado contra o outro lado, nossa, bem demais o Glim, já se livrou de dois e já basicamente sacramento round para a sua equipe. Agora é só valorizar esse trabalho do tempo ali aqui da VDR, enquanto segue, já busca mais um adversário, então realmente vai se concretizando e se desse um segundo ponto. O Kaique já mostrou a presença, então nem da surpresa ele vai ter mais, nem vai ter chance. 12x11, Niang, vítimas do RDO, passam à frente. Vira, 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 virou, Rubida! Vítimas do RDO cada vez mais confiantes, o Glim agora encaixando jogadas individuais, a gente viu o Sato brilhando bastante, na primeira metade, mas agora é o Glim, cara, ele quer trocar tiro, ele quer buscar confronto, ele quer buscar jogo, pega a Vandal, faz esse entry muito bem encaixado, Sato de novo de Operator, só que se a Mix não mudar o setup e aparentemente não vai mudar, cara, esse setup daqui está completamente inutilizável ali no Spike Site da B, porque passa o Glim usando o dash, os jogadores só esperam acabar e depois jogam. Batida no meio agora como tentativa de desespero, mas o domínio é construção rápida. ali quebrando a torreta, mas largou já aquele espaço e vai voltar agora a turma pra A tentando se posicionar ali pra trás na base enquanto os jogadores da VDR ainda não avançaram mais um pouquinho. Como é que está a questão de ultimate? se o Swag tem mais um ultimate ali agora. De novo, Bida. O Rod está ficando sozinho desde o começo do jogo com o setup dele inteiro e o setup dele não está servindo pra nada pra isso. Tudo na mão do Sato agora porque tem que pegar esse abate. Não está nem ancorando um lado, então pelo menos o primeiro abate inicial ele tem que pegar. Hum, ele gastou o dash, ativou o dash, não teve ali aquela vontade de dar um passinho mais pra frente. A Sky pega a informação que tem gente por ali, agora ele vai tentar avançar agora, mas aí tem ultimate no arbo. Desespero pro Sato, mas a casa cai! A Mix quando busca um abate, busca três ao mesmo tempo. Rich traz de volta ali duas eliminações deixando o round aberto de novo. O Urango leva o seu e leva também pro Rich muito bem. Queremos prorrogação, Niang. Que isso, cara? Overtime, Bida. Bem jogado pela Mix agora, mas muita sorte também, cara. A maneira com que eles conseguiram somar ali, furar as smokes, o Urango agora pega esses dois abates finais, mas o principal, né? O primeiro jogador ali que conseguiu furar, acho que foi o Luke, e conseguiu alinhar ali os jogadores, adiantou um pouco mais, salvou completamente o round e também o Sato. O Sato não teve oportunidade de acertar o disparo de Operator, não tá conseguindo ancorar um lado, mas aí, mesmo assim, a Mix ainda traz esse round de volta. Prorrogação, então, momento da Mix de crescer um pouco mais na partida, porque tá completamente apagada. A gente vê ali, né, os pontinhos na sequência, então, fez três pontinhos agora na defesa, mas pelo menos fez o único que precisava agora no final pra empatar. Vai voltar a atacar aqui, né, pra tentar realmente garantir esses pontos agora, o Rich tenta, os disparos na smoke, foi um pouquinho alto ali o ângulo, sem sucesso, pega, primeiro Orbe já, Urango, que gosta, né, gosta de um Ultimate aqui nesse mapa, vai tentar buscar por ele. Eu falei, né, que a gente tinha visto bastante 9x3 de um lado, 9x3 do outro, né, então fez três pontinhos a Mix agora, 9x3 dos dois lados, é um mapa muito bom pro ataque, e agora, quem jogar melhor na defesa, realmente, só precisa ganhar esse ponto, porque o ataque, pelo jeito, vai ganhar. A única diferença dos 9x3, né, que a vítima do Zé Rdó fez 9x3 em cima do Pistol, né, e o Pistol mais um round, veio de início ali, podia ter feito terceiro por causa que era econômico da Mix, enquanto a Mix teve que suar ali pra vencer seus rounds aí numa situação desfavorável. Glim, tá cravadíssimo, vai passar o Luke na distância ali, dominando o primeiro espaço, o Glim tá de novo nessa placa onde ele já mostrou o serviço, só que dessa vez é um split da galera vindo pela rua, faz uma encerra pra atrapalhar e o Glim procura, né, cadê, cadê, eu sei que é um split, cadê o cara que vai vir ali pra esse longo da B. A Isa Mix se reposiciona agora em direção, ah não, vai e volta, o Rod foi sozinho pra ar, acabou caindo, o Glim já gastou seu dash, o Swag aparece também, pegando informação, vem pressão rápida, agora em direção do squad site, Swag, lá primeiro, mas atrás de volta, e aí, Swag tá preso, ele não sabe pra que lado olhar, não sabe pra que lado olhar e acaba escolhendo o lado errado, eliminado, eliminado, 3 contra 3, o tempo favorável, a Mix, mas a bagunça ainda é grande, o Rango passa divinamente pra rua, não há ninguém vindo por esse espaço, então ele pode marotar, o Glim tá abrindo o ângulo de Operator, e aí caiu, caiu, o Dracons, e a Mix, toma a frente do jogo de novo, alcança o match point, e olha que round improvável agora pra vencer vida, o Rod fazendo padrão sozinho na região do grafite, acaba caindo muito cedo, e o setup do DK, que eu já tava pronto pra elogiar, acabou não sendo tão efetivo, porque os jogadores da Mix se posicionaram mal, essa é a verdade, 3 jogadores, uma leitura muito boa, toda a informação, primeiro abate inicial, mas a Mix não consegue segurar, a Mix não né, a VDR não consegue segurar, a boa entrada da Mix nesse spike site, muito bem combinado as habilidades, e consegue garantir esse pontinho, agora é o mais difícil né, ganhar na defesa. O Kaique já começou tomando bala né, o Glim antecipou ali o Veneno, antecipou tudo, e acertou o disparo rápido, pra garantir o meu abate, realmente, ponto de defesa, tão devendo né, os dois times, a equipe da VDR teve uma chance de fechar o jogo, não conseguiu né, fechar o mapa, perdão, agora, é a vez da Mix que vai ter, que vai fechar a série inteira, é o ponto da classificação, pro challenge da próxima temporada, e eles esperam, eles esperam o erro, olha o Urano cara, tá muito abonado, ele é a única linha de defesa da inteira, e ele tá aqui nessa caixa, torcendo, ai, mas ele vai abrir, foi visto, e agora, pra escapar daqui, deixaram, deixaram o garoto fugir, não vai ter, o Kaique e o DK, tá só ali, escutando, o cara não saiu correndo, ficou de novo, a frente, o Urango, vai tentar ser malandro, faz a enseada, já quebra ela muito rápido, o Urango, não sabia aonde, se fosse ter derrubado, mas o Luke, traz de volta, olha o DK, já estão 30 segundos, marotou, não sabe disso, o Nod, mas não cai, sobrevive, o DK passa pelo vereno, pra fugir, acabar a parede, realmente, acabar a parede, ele já foi encontrado, ele tá escapando de todo mundo, meu Deus, escapou, proibido acertar tiro, 9 balas Luke, tem mais um, tá muito cego o sato, pressiona, eliminado, ninguém desarmando, ninguém tendo chance, o Rod, ainda busca o Mirabat, mas cara, tá nas costas isso aí, tá chegando de fininho, já levou o primeiro, e o Luke, sem chance irmão, é eliminado, 13x3, mais progresso pela frente, a VDR, tá querendo muito, Vidão, quer levar pro mapa, da Ascent, que ontem eles ganharam da Liberty, num 13x2, e o Glim, pegando o primeiro abate, mais uma vez, o Sato, é o jogador de Operator, que tem a erupção das brumas, que pode se smocar, e tentar, pelo menos, garantir metade do desarme, mas não é isso que ele faz, ele vai atrás da trocação de tiro, vai atrás de pegar um abate, e aí fica muito complicado, bem jogado pela VDR, mais uma vez, se a Mix gosta muito de ir pro Spike Site da B, a VDR gosta de ir pro Spike Site da A, e a Mix se posiciona mal demais, cara, o Rango fica sempre avançado ali, tudo bem que ele ganhou aquele round, né, furando a Smoke, e aí, não dá pra depender da sorte todas as vezes, né, então, se posiciona às vezes agressivo demais, posições que não tem como ter uma atleta efetiva, e a VDR vai se aproveitando dos gaps no mapa. É um momento agora de pausa tática da vítimas do RDO, mas a Mix precisa também entender, que esse setup do Rod, na defesa, tem que trocar, se fizer o setup que o DK tá fazendo, a Mix tem oportunidade de tentar garantir esse ponto na defesa, e a VDR aproveitando cada vez mais, crescendo muito na partida, Gleam aparecendo, todos os jogadores aparecendo quando precisa, vem com esse pausa tático agora, pra não deixar a Mix crescer nesse lado de ataque. Por enquanto, o ataque tá prevalecendo. Quem fizer o primeiro ponto na defesa, pra mim, fecha esse mapa. Será, e será que vai ser esse ponto ali, então, que a vítima do RDO pode garantir, pausa tática, sempre facilita um pouquinho isso, que traz ali aquela conversa, que traz aquela tranquilidade, e aí o momento está favorável a eles ainda, porque defenderam agora o match point. Rod sozinho aqui nessa A, tem que tomar cuidado, são dois jogadores avançando por aí, ele não sabe disso ainda exatamente, a Mix agora vai dando ênfase, e bastante nesse domínio do meio de início, enquanto as vítimas do RDO, satisfeitas em, em deixar essas regiões mais livres, inclusive na Sky, tava ali um pouquinho de costas, até pra essa região da ligação, porque, tem uma torretinha dando cobertura pra ela, é o Hit. Passou ali o seu lobo, quebrado, a Mix tá sem pressa, pra esse início de contato, eles vão querer voltar, pelo jeito, pra fazer o avanço, nessa B, da Killjoy, nessa B do Dracons. Então, indo mais uma vez, pro Spike Site da B, né, a tentativa de domínio completa, ali pelo meio, só que, principalmente, pelo avanço do domínio da A, ali, da VDR, de conseguir ter o grafite completamente pra eles de mira, eles tão sempre com essa leitura muito boa, e agora um setup diferente do DK. O DK sempre fazia o alarmo boa na saída da base, ali, na região ali da água, praça, e também o setup inteiro na A. Agora, colocando o setup na B, a VDR tá mais uma vez, parece que um passo à frente na leitura. Um passo à frente, mas tem ali o entorno do Sato, pisando no Mishame, ele atropelar, e o Dracons se livra dele, troca ali um pouco de abate, tipo da Mix, mas o Rich continua, continua ele na frente, e aí, o Dracons tá no posicionamento, tá com a Mirona, leva o Urango, cai o Kaique, e o Rod, sem chance, ponto de defesa, agora tem tudo pra fechar, Nyang. Quem fizesse o ponto bidão pra mim, levava esse mapa, e agora, a Vítimas do RDO, tem mais uma chance nítida, de conseguir fazer isso. Parece que a Mix, de novo, se perdeu um pouco, até mesmo no plano de jogo. Foi mais uma vez, pro Spike 7 da B, só que se no mapa da Lotus, todos os setups, todas as táticas, todas as leituras, a Mix tava conseguindo ser um time melhor, agora é a VDR, que consegue entender melhor o mapa, se posicionar melhor, e se distribuir melhor no mapa. Muito bom, a troca de setup do DK, e o posicionamento dele também. Diferente do que a equipe da Mix tava fazendo, o Rod colocava todo o setup na frente, pra tentar dar dano. Enquanto isso, o DK posiciona de uma maneira que ele consiga atrapalhar o domínio do Sato, e garante, então, esse abate ali, na tentativa de domínio o Museu. VDR agora, só precisa jogar um pouco mais calma, que consegue levar esse jogo. Deixou o Sato confuso ali, né? Ah, alguém falou, tem que dominar o Museu, Sato, você é obrigado a dominar o Museu, tem na ninxame aqui, tem tudo, não posso passar não, vai dominar o Museu, Sato, se vira aí, cara. E acabou não encaixando, olha o Sato, pressionado, o DK, meu amigo, deletou. Deletadinho o BR, o Sato agora. E aí, a vantagem é gravíssima, aí, pras ítimas do RDO, já estão com o Map Point, a gente já estão agora com a vantagem numérica, o Kaique vai fazer esse Predador no meio do caminho. Teve ali a posição revelada ali um dos jogadores, quebrando rapidamente o Predador. O Kaique tenta fugir desse lobo, consegue a quebra, mas está numa região perigosa. Vem pro Dash o Gleam, pressiona bem, o Urango lá primeiro, mas o Swag traz de volta imediatamente. O plant dessa Spike vai ser realizado agora, mas o Gleam tá tudo cedo ali nas costas, pode ir pro Graffiti, mas o Gleam tá atento, tá preparado. Tinha uma Enseada, na verdade, veio do caminho e o Gleam não tava tão atento não. Eliminado. Quebra agora a Enseada, preocupado com alguém de jogar escondidinho nela, não tem ninguém. Vai ter pressão agora. Vem chegar o Kaique, quer avançar, quer somar, faz o seu clarão, faz um clique nesse Spike, sobe a barreira agora, cai o primeiro, cai os três! a Mix consegue se defender, vence esse round do redomínio. E nada disso, Niang, a defesa é muito melhor nesse round. Cara, que partida é essa que a gente tá assistindo, vida? Isso sim, é uma partida decisiva pra ver qual equipe vai representar, representar não, né? Mas vai tá ali com a gente no nosso próximo split do VCB ano que vem, muito bem jogado agora por ambas as equipes e mudam, né? Eu falei que quem ganhasse do lado de defesa ganharia o mapa, só pra me contrariar, elas vão lá e fazem os dois pontos agora na defesa, não conseguem encaixar um bom ataque e começa a ficar uma guerra agora também, além de mira, obviamente, mas uma guerra mental porque as equipes vão tentar cada vez mais prever o que os jogadores vão tentar fazer no round seguinte e a Mix domina mais uma vez a construção um pouco mais acelerada. Chegou ali com tudo de orangos, de novo pega o orb, avança, atravessa, agora a barreira do Harbour adversário, prepara a barreira dele, não vai perder tempo agora pra jogar pra B. Eles mudam a estratégia e colocam o Sato muito adoresivo, né? Movimentação em dia ali do Sato, coloca ali a passagem, consegue o plant desse Spike e o Rango. E tem complicado agora, Abidão. E aí, né? Pra que lado que vai a Mix? Pra que lado que vai as vítimas da RDO? A Mix já domina três jogadores ali nessa região do quebrado, região do areia, e agora vem o Rango levando o primeiro. Foi visto o Swag antes de levantar sua barreira. Já teve o teammate gasto pelo Rango atrapalhando o redomínio. O PK leva o seu primeiro adversário, mas ficou muito pouco pra vítima da RDO. É ponto da Mix, é ponto da classificação. troca de lado. Agora sim, vida, como consegue ganhar o ponto no ataque simplesmente porque a VDR decide fazer o mesmo setup que fez no round anterior e que conseguiu ganhar, mas dessa vez, eu elogiei muito a leitura da VDR. Dessa vez, a Mix jogando mais agressiva consegue surpreender bem demais. Garante o plant da Spike, se posiciona muito bem, se espalha nas posições dentro do mapa, e aí sim, ganha as trocas necessárias. Sato agora de Operator pra tentar pelo menos pegar esse primeiro abate e tem que ancorar um lado se quiser tentar ganhar esse mapa. Isso vai dar certo pra fechar esse mapa agora. A gente tereza prorrogações indefinidas ali. A gente continua o jogo mais um tempo. O Luke tem ali a sua nuvem venenosa. Vai tentar trabalhar com ela. Será que ele vai ter um time aqui pra se proteger? Porque vai ter um Predador Explosivo em cima dele. Já deu uma mordidinha. E aí, como é que ele sobrevive? A pressão em cima dele, o Swag que garante esse abate. não tá conseguindo trabalhar junto a equipe que... Ó, torreta! Protege o Urango, ele fica cego, mas a gente tem que escapar. Ele escapa, e agora é o Rod que entra em ação. Vem o Swag de novo. Mesmo Luke do ano passado. O Urango ganha esse seu abate. Vem agora o ultimate do Swag e o Urango tenta pressionar, tenta antecipar. O DK chegou muito cedo nessa rua. O duelo dos Harbors favorável ao Swag agora. O DK já continua, né? Infiltrando, sem encontrar com ninguém. Não soube, é hora de parar. 4K do Swag. Será? É esse dele! Vai impedir o fim do jogo. 15x15. Continua essa trama. Que partida, vida! É o Swag, cara. Aparece muito bem agora, jogando de Harbour. Deu ali uma voadora, né? De dois pés ali no Rod. Conseguiu esse abate e foi aproveitando, isolando todos os confrontos. Usando muito bem o kit dos dois Harbors, na verdade, né? Porque ele foi sambando ali através do enceado, através da cascata. Foi isolando os confrontos e dá o ace necessário. Momento muito delicado pra Mix. Porque, de novo, teve o round na mão. Tava na vantagem numérica. Spike não tinha sido plantada ainda. E, mesmo assim, eles não conseguem fazer os abates necessários pra garantir ali, cravar a sua vaga no VCB. Agora, a VDR vai crescendo cada vez mais nesses rounds impossíveis e, Bida. Falando como ex-jogador, quando tem um cara no seu time que tá ganhando um round desse, o Swag agora fazendo um ace, dá toda a motivação que o time precisa. Pausa tática, então, da Mix. Para não ter rolado, né, esse pausa tática até agora, parece que, pelo menos, no plano tático, tava sendo muito bem seguido pra Mix. Só que agora, talvez um pause até pra respirar um pouco mais, porque esse último round, Bidão, parece ter sido muita afobação em comunicação. Falei sobre o nervosismo já antes, agora parece que ficou mais escancarado ainda e a VDR correu atrás do prejuízo. Acho que, principalmente, o abate do Urango, né, a queda do Urango, ali já tinha uma vantagem muito grande ali, a equipe, as vítimas do Mix, perdão, pra fechar o mapa, o Urango foi tentar caçar o adversário lá no Muzinho, e acabou morrendo de lado ali pra ele. Então, puxa a orelha dos seus companheiros ali, o Shaw tem a chance de tentar corrigir novamente. Mas, como o Niyang falou, cara, essa empolgação desse Ace, esse roundaço vencido, esse momento de quebra de ímpeto total, pode colocar um empate nesse confronto, né, que a Mix tá dominando já há algum tempo. muito pegada a partida, Bida, que da hora assistir uma partida dessa, porque são os dois times, né, que vieram desde o começo do ano, sempre se enfrentando, apesar da equipe da VDR ter conseguido ganhar praticamente todas as vezes que se enfrentaram, acho que quando eu olhei tava mais de 4x0 ali pelas partidas que eu vi, agora a gente tem, além do confronto deles, garantindo a vaga, uma partidaça como essa, Mix dominando mais uma vez a construção um pouco mais rápido, só que o DK já voltou pro setup dele padrão e avanço na B. Voltou pro setup dessa A, então os Nani Chames dessa vez puniriam uma chegada rápida, vai tentar o dash, o Sato, mas aí dessa vez não foi tão encaixadinha a estratégia, e as vítimas da RDO vão encontrando agora uma punição, Spike dropada, a rotação dos super já acontecem, a vantagem é larga demais, então pra eles garantirem esse 16º ponto, vai tentar o Strayf, falir o Kaique, nossa, calma aí, vence esse duelo, veneno não deixa o Ritchie jogar, força ele retornar um pouquinho mais, SKZ, o Kaique tá punindo, agora o punch desse Spike, sobrevive aqui, o Kaique tá tentando enfrentar ele até o fim, deixaram o Kaique sozinho, deixaram o Kaique abandonado, e aí vem precisando o Glin, em cima dele, consegue ali agora o punch desse Spike, o Kaique, vem pro Clarão, cega todo mundo, mas eles fogem, voltam, e aí, a casa cai, VTR de novo, e dessa vez, cara, 16 a 15, daqui não passa, né, tudo bem Bida, que o setup da Killjoy não é ali, não tá sendo tão efetivo nos danos, né, que consegue causar, mas, incrivelmente, simplesmente o fato da equipe vítima do RDO, mudar o posicionamento deles na defesa, faz com que a equipe da Mix não consiga progredir da maneira que funcionou da última vez, e é exatamente isso que faz uma boa equipe, não dá pra ficar fazendo sempre o mesmo padrão, seja no ataque, seja na defesa, e querer ganhar o mapa, VDR muda um pouquinho agora, garante esse ponto na defesa, volta a pontuar, né, a defesa é sempre mais difícil, mas pontua, então, mapa, map point agora, na mão deles pra levar pro mapa da Ascent. Depois de um Ace, depois de um round tão forte ali, os vítimas do RDO vão em busca de fechar esse mapa, olha o Luke, pressionado, ele tenta fugir, mas ele é mordido, Escazinha atravessou, olha a vida Escazinha, ele avançou nesse VN, vai 8 de HP, o Rich ainda vai lá curá-lo, e quanto o Kim dá de olho, a casa cai, caem dois jogadores muito rapidamente, e aí, situação praticamente impossível pra mim, que sobreviver esse mapa, vai fazer uma troca ali agora, mais uma vez, mas ele já fez o trabalho dele, ele já curou, o Rich já curou o Escazinha, então, Escazinha deixou ele morrer agora, Kaique, tem uma chance de malutar, não tava ligado o Glim, Escazinha tá com o Spike, se cair, agora o Júlio fugiu, o Kaique percebeu, olha o DK chegando, Kaique, teve uma oportunidade, agora não tem mais, olha como é importante esse abate, o Kaique contra Escazinha, quem vencesse dela tinha ultimate, era a Spike, podia ter uma dropada por ali, abate do mound total, agora o Sarto sozinho, de operator, sem escudo, não vai chegar lá, sem visão alguma, e os caras já estão entendendo onde ele pode estar, olha a posição que o Escazinha tomou, olha a posição, surpreende, e fecha esse mapa, 17x15, foi suado, mas foi pra VDR, e temos um empate nessa série. Bota suado nisso, que jogaço que a gente teve, muito pegado até o final, a equipe, então, das vítimas do RDO, consegue essa vitória, no mapa de escolha, no seu mapa de escolha, e vai tranquilo agora, vamos para o terceiro mapa, para definir qual será a equipe, em alguns momentos, pareceu que seria fácil, aquele comecinho de jogo, um placar 9x3, totalmente enganados, e aí literalmente, vamos para esse terceiro mapa, Niang do céu, daquele 14x15 ali, foi por muito pouco, acho que ficou literalmente, no detalhe para a equipe da Mix, mas que jogou a RDO agora também, foi muito bom. Foi um detalhe para ambas as equipes, cada vez mais jogadores aparecendo, e o principal para mim, a VDR ganhando confiança, a primeira metade foi muito ruim, mas pelos vacilos da Mix, a VDR foi crescendo cada vez mais, a gente vê nos melhores momentos, alguns destaques individuais, o Sato jogando muito bem, quando estava no ataque, não conseguiu aparecer, de jeito nenhum da defesa, mesmo jogando de Operator, reforço, a maneira com que a Mix, está jogando na defesa, nesse mapa, não é a melhor maneira, que eles poderiam jogar, tentaram e forçaram demais, o mesmo setup, não mudaram, e a vítimas do RDO, para esse tipo de carro, está acionando muito o setup dele, surpreendeu muito bem, a gente vê a primeira metade, já ali no 8x2, a VDR, quando decidiu, tentar quebrar um pouco mais o ritmo, e jogar mais agressiva, garantiu alguns pontos, que a própria Mix, não conseguiu fazer, quando jogou na defesa, agora, já quase virando ali, na segunda metade, a VDR, foi crescendo ainda mais, garantiu o pistol, e cresceu na partida, foi ganhando confiança, a Mix errando alguns disparos, errando o posicionamento, cedendo espaço demais, e aí VDR, cresce demais, e consegue, não só voltar a confiança, mas também ganhar rounds impossíveis, e ganhar o seu mapa de escolha também. É, literalmente, depois do primeiro mapa, a gente pôde acompanhar, que a equipe da vítimas da RDO, estava um pouco abalada, até entrou nessa partida, um pouco com dificuldades, o lado defensor, que a gente fala, que é um pouco mais complicado, nesse mapa, literalmente, conseguiu jogar bem, mas quando inverteu, literalmente, nada estava encaixando, e parece ter tomado conta, ali, um pouco do nervosismo também, foram muitos os momentos, que a gente pôde acompanhar, que eram pegos de lado, os jogadores, sem formação, sem conseguir trabalhar, de certa forma, o round, e a vítimas da RDO, que não tem nada a ver com isso, conseguiu crescer muito em jogo, principalmente no overtime, ali, em momentos decisivos, conseguiu, ainda conseguiu ter algumas cartas na manga, para justamente trazer esses rounds, e consegue fechar, então, o seu mapa, com uma certa dificuldade, foi um jogo pegado, esse round, aí, foi mais, do meu ponto de vista, o que ficou mais no detalhe, ali, principalmente, porque a vítima da RDO, tinha total vantagem, né, para conseguir fechar, mas, acabou, de fato, entregando, ali, um pouquinho, naquele final, e aí, fomos pegados, literalmente, por mais alguns rounds, em sequência, né, a vítima da RDO, vai para esse terceiro mapa, um pouco empolgada, principalmente, depois daquele ace, que mapa principal, cara, eu acho que a Mix, apesar de ter vacilado demais, na defesa, ainda assim, teve vários rounds na mão, poderia ter fechado esse mapa, só que, foi muito no detalhe, só que, detalhes de erros, que não podem acontecer, ainda mais, num momento como esse, a gente entende, que talvez, o nervosismo, ainda mais jogadores, tão novos, assim, menos experientes, dentro do cenário de Valorant, e aí, acaba acontecendo, né, algumas dessas jogadas, e a gente vê, nos números, a própria SKZ, né, que não apareceu muito bem, no primeiro mapa da Lotus, que estava jogando de bridge, agora, com 32 abates, e da Mix, né, com jogadores muito parelhos, o Rod, que teve uma primeira metade, também, muito absurda, Sato também, acabaram apagados, nessa segunda metade, e os outros jogadores, mesmo aparecendo, todos muito próximos ali, né, com 20 abates, mas ainda assim, no final das contas, a equipe da VDR, consegue ser melhor, consegue aproveitar, desses erros pequenos, que a Mix, acabou fazendo, e a gente vê, a diferença, absurda, que isso, cara, nunca vi isso, na minha pinta, em algum jogo, que eu fiz recentemente, eu comentei, que eu nunca tinha visto, uma diferença tão grande, mas eu acho, que esse daqui, bateu qualquer recorde, que a gente teve, agora, no Valorant, 23 primeiros abates, para a VDR, e enquanto, do outro lado, só 9 para a Mix, a gente vê, que a VDR, mesmo com tantos primeiros abates, ainda passou muitas dificuldades, mas mérito para eles, de conseguir jogar, tão agressivo, de conseguir ganhar, esse novo jogo. Literalmente, a gente vê, uma quantidade, muito grande, de first kills, ali na mão, da VDR, né, e a Mix, teve uma certa dificuldade, de conseguir, fazer, esses primeiros abates, de buscar, um pouquinho mais, esse jogo, acho que principalmente, o defensor, tinha grande dificuldade, também, de encaixar, foram muitos, os momentos, que eles também, tomaram, essas first kills, e a gente vê, isso refletido, nos números, literalmente, acho que eu nunca vi, não me recordo, de ter visto, números, tão exorbitantes, assim, não sei se o Bidão, nessa trajetória, de Valorant, já chegou a acompanhar, um 23 barra 9, mas realmente, ele ficou praticamente, o freg, de um dos jogadores, cara, é absurdo, que conseguiu jogar, ali, a equipe da VDR. Cara, é muito discrepante, né, essa vantagem, e cara, é um jogo, pra você ver, como que foi, deveria ter sido, muito mais fácil, pra equipe, do que foi da VDR, vencer os dois pistols, teve essa oportunidade, de vencer, vários first kills, e não conseguir fechar, o mapa, tão cedo, mas ainda assim, conseguir dar a volta, por cima, e se salvar, de um desastre gigantesco. Concordo demais, e o negócio é o seguinte, tá tudo empatado aqui, praticamente, zero a zero, agora vai ser MD1, quem vencer, o terceiro mapa, consegue essa vaga, pro Challenge 2024, então a gente vai, pra um rápido intervalo, não saia daí, que já já, bom.